Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a essa maravilhosa campanha de Dwarf Fortress aqui no canal do Wacky, mas pra ter vocês comigo. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa campanha, então vem comigo pra tela que eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês. E galera, a primeira coisa que eu quero contar pra você é pra você descer aqui, deixar aquele like, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, se inscrever no canal, deixar nos comentários o que você gostaria de ver aqui nessa jogatina, tá? Vai ser um prazer poder atender seus pedidos, beleza? Tranquilo. Galera, é o seguinte, né? Vamos falar do último episódio, o que nós fizemos nos últimos episódios? No último episódio nós começamos ele fazendo nosso comércio e o comércio saiu, foi uma beleza. Outra coisa que aconteceu foi que mais alguns aqui dos nossos workshops ficaram prontos, né? Ainda falta o Metal Smithing aqui, mas eventualmente ele vai ficar pronto. E nós temos agora um Wood Furnace, onde nós estamos fazendo carvão. E nós temos aqui também um Smelter, onde nós vamos conseguir justamente transformar o minério que nós pegarmos em barras. Beleza? É isso que a gente tem feito. Cara, eu tô com muita bebida, isso tá começando a me preocupar. Deixa eu olhar uma parada aqui rapidinho. Como é que eu tinha feito isso aqui? Isso aqui deu... Isso aqui. Rotten Fermenter Plants, Empty Food Storage. É, isso aqui então não tá satisfeito, então tá tranquilo. Beleza, ok? Então, Empty Food Storage tá ali. E eu tinha feito outra de fruta também, né? Empty Food Storage também não tem. Beleza, ok. Eu só queria ter certeza que ele iria parar de fazer aquilo ali em algum momento, porque repara, meu Stockpile aqui já tá lotado, tá vendo? Então o que nós vamos fazer aqui primeiramente, pessoal? Deixa eu aumentar esse Stockpile aqui. Na verdade, deixa eu lembrar como que você fazia isso. Deixa eu ver Stockpile. Ah, Repaint. Ok. Eu posso repintar isso aqui pra cá? Beleza, exatamente isso que eu queria. Eu quero fazer a mesma coisa com isso aqui. Deixa eu dar um Accept aqui. Esse cara aqui, Visual Stockpile, eu quero dar um Repaint nele. Vamos trazer ele até aqui. Perfeito, ok? E esse aqui, cara, esse aqui ele tá de madeira também, por algum motivo, tá vendo? Esse aqui tá de madeira e esse aqui também tá de madeira. Eu errei. Definitivamente não era pra ser madeira, não. Deveria ser outra coisa, mas eu não coloquei, né? Coloquei errado. Aqui é barras e blocos aqui, ó. Aqui tá tranquilo. E aqui é um Killstone. Deixa eu lembrar o que tem nele. Ele tem todo o restante, né? Eu provavelmente quero aumentar esse cara pra baixo. A gente vai fazer isso. Vou dar um Zoom Alt aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu clicar nele. Vídeo Stockpile. Repainting. E daí eu quero pintar ele aqui pra baixo assim, ó. Certo? Beleza, né? Ficou legal. Dá um Accept e tá ótimo. Opa. Perfeito. Só pra aumentar isso aqui, eventualmente nós teremos Stockpiles diferentes nessas regiões. Esse Stockpile aqui é barras e blocos. Cara, cadê meus furnitures? Meus crafts e coisas desse tipo. Deveria ser você? Pior que tá aqui, viu? O Finished Goods tá aqui, ó. O Finished Goods são coisas que exatamente a gente vai utilizar, tá vendo? Amuletos, armor, etc, etc. A gente quer separar isso aqui, eventualmente, tá? Na verdade, a gente já vai fazer isso. Deixa eu criar um Stockpile diferente aqui, galera. Deixa eu pensar. Pode ser nessa região. Pode ser nessa região aqui. Vou criar um Stockpile gigantesco aqui. Ele a gente vai em Killstone. Nós queremos justamente Finished Goods aqui. Vamos habilitar todos aqui por enquanto. E aqui a gente vai desabilitar alguns, por exemplo, lá. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto. Beleza, pessoal. Fiz a reconfiguração aqui, tá certo? Deixa as coisinhas acontecendo. Eu tenho um monte de bins pra fazer. Eu tenho muita coisa pra fazer, galera. Isso aqui até me preocupa um pouco. Eu ainda tenho essa região aqui pra gente estocar mais coisas. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? É o seguinte. Tem uma parada aqui muito complicada, tá? Que é o seguinte. Nós estamos com 32 de população agora. E o que eu tenho notado é que a riqueza do nosso forte tem crescido bastante. O que isso significa? Isso significa chamar a atenção de outras nações ao redor. Obviamente, isso pode ser bom pras migrações. Mais e mais pessoas vão chegar. Mas pode ser ruim também, porque goblins e outras nações vão querer vir atacar e me saquear e tudo mais. Então, é bom, mas não é. Entendeu? É tipo isso que eu quero contar pra vocês. Então, o que nós vamos fazer, galera? Eu preciso urgentemente começar a levantar alguma forma de defesa. É isso que a gente precisa, tá? Eu preciso de anões preparados pra isso. Pra nos defender de alguma forma. E, para além disso, eu preciso também de algum tipo de proteção. Eu preciso conseguir me isolar. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, nós vamos começar com isso. Hoje, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer barreiras, eu quero fazer paredes, eu quero fazer fortificações. Eu quero dificultar a entrada de inimigos no meu forte, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, pessoal, antes da gente fazer isso. Porque eu me lembro que tem essa zona aqui que eu... Isso aqui é a zona de pesca... Espera. É a zona de pesca... Mas eu não quero a de pesca... Eu quero a... Ué. Aqui, o Penpasture. Penpasture. Essa aqui que eu quero. Eu quero ver quais animais nós temos aqui que talvez devessem estar aqui e não estão. Não, nenhum. Isso aqui tá organizado, né? Eu não me lembrava disso, mas tá ótimo. Ok. Beleza. Então, é isso que a gente quer fazer. Pra fazer isso, pessoal, eu vou começar a fazer uma outra indústria. Que indústria é essa? Indústria de blocos. Nesse momento, nós temos esse Stoneworker somente de trabalho aqui, tá vendo? E somente um Stoneworker é tipo muito, 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 muito pouco pra gente, tá? Então, eu vou criar aqui mais dois workshops pra Stoneworker. Eu quero um aqui. Pode ser de Mudstone. Crap. Mais um workshop aqui de Stoneworker. Pode ser de Mudstone também. Ok. Então, deixa a galera construir isso aqui. Por quê? Nós vamos ordenar uma mega construção aqui de Stone. O que que é? Block. Stoneblock. Blocks. Véio do céu. Cadê o Stoneblocks, caramba? Eu quero Stoneblocks. Deixa eu achar aqui. Eu não sei por que que não tá aparecendo. Só um segundo. Pessoal, eu não tava achando porque era Rockblocks, tá vendo? Eu achei dessa forma. Eu vim aqui no coisa que eu queria, no crafter que eu queria, no workshop. Cliquei nele aqui e achei aqui. Era Rockblock. Por isso que eu não ia achar como Stoneblock nunca. Beleza. Deixa eu configurar isso aqui rapidinho. O que que eu quero de configuração pra isso aqui? Deixa eu colocar a Mountain Fightings. Não era exatamente isso que eu queria. Não, 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 não. Eu quero Rockblocks, ok? Eu quero... For menor do que 200. Eu quero fazer muitos blocos. Porque os blocos, pessoal, eles são mais fáceis pra construir. E agora a gente vai fazer mega construção, certo? Então, eu preciso muito de blocos aqui. E eu quero no Economic Rocks também. Eu quero que seja pelo menos 10. Acho que isso tá ok. Beleza. Outra coisa que seria bem interessante da gente fazer é o seguinte. Isso aqui eu posso fazer de 100 em 100. Tá bom? Tá ótimo. Eu quero colocar o tipo de pedra que nós vamos utilizar pra isso. Vamos utilizar aqui Mudstone, tá certo? Vamos utilizar Mudstone simplesmente pra gente padronizar isso aqui. E eu vou subir isso aqui porque eu quero isso aqui com alta prioridade. Então, falta... Faça os Rockblocks aí que vão ser insanamente importantes pra nossa construção. É o que tá rolando aqui. A galera se tornou fazendeiro. O Dogeco se tornou alguma outra coisa aqui. Ah, pessoal. Outra coisa que eu não mostrei pra vocês é o seguinte. Eu renomeei vários dos anões aqui, tá? Todos os anões estão renomeados agora. Então, todo mundo que apoia financeiramente o canal aqui de alguma forma. Seja sendo sub no... No Twitch, seja sendo bimbo aqui no canal, seja sendo padrinho. Você tá aqui, tá? De alguma forma. Tem mais nomes ainda pra gente colocar. A gente vai fazer isso eventualmente. Tá. A tícris, ela tá com um certo problema aqui. O que eu vou fazer? Eu acho que eu não tenho nada pra minerar exatamente agora. Ah, na real eu tenho sim. Deixa eu até achar aqui o lugar. Ops. Vamos subir por aqui. E tem um lugar que a gente tava dando uma olhada. Que eu queria investigar porque tinha ore nele. Esse aqui era um, né? Exato. Mas não tinha nenhum outro lugar que a gente tinha... Já procurado. Aqui, pronto. Aqui tem um pouco, tá vendo, galera? Então, a gente vai minerar aqui. Minera aqui. Minera aqui. Ok. Despausa. Tícris já veio correndo, né? Trabalho da L.S. Faz aqui. E são mais. O que que tá rolando? Cancelou o Thand Heights, ok? Beleza. Faz aqui. Fui lá pra cima. Ops. Tem que ter uma certa paciência pra minerar isso aqui, tá certo? O que que tá rolando? Thand Heights também, ok? Beleza. Então, vai pegar aquilo ali. Vários blocos aqui, tá vendo? Shock. Aqui, blocos de shock. Interessante. Bem interessante. O choque pode ser bem útil. Uh. Isso aqui é platino. Ok? Legal. Vai minerar aquilo ali também. Deveria ter um jeito, né? De mandar um anão falar, olha, enquanto tiver minério na sua frente, você é minera. O que que é isso aqui? Isso aqui são gemas. Vamos pegar essas gemas aqui. Não tem porquê não. Vou pegar aquilo ali também. Mas, aparentemente, o... Ah, não. Ainda tem jazida de ferro aqui, sim. Pensei que não ia ter, mas tem. Tá vendo? Esses bloquinhos aqui são ferro. Aqui tem mais gemas, mais ferro. Mais ferro. Mais ferro. Mais ferro. Aqui, aparentemente, acabou. A gente até poderia abrir um enorme buraco aqui, só pra ver se a gente descobre mais. Aqui, aparentemente, ainda tem. Aqui tem. Aqui tem. Tá, eu vou abrir isso aqui, assim. Só pra gente pegar pedras aqui também, outras coisas desse tipo. Não vai ser ruim, então... Deixar ali fazendo isso. Ok? Beleza. Peguei a metice platino, beleza. Cancelou isso aqui, eu tô ligado. Nós finalmente completamos a missão ali de pegar... De fazer 50 bruises, né? Tá ótimo. Tá, a outra coisa que eu queria dar uma olhada é que... Eu não me lembro de alguém caçando aqui. E salvo engano... Isso aí a gente matou. E salvo engano... Bom, a gente tem uns ravens aqui pra caçar, né? Talvez eu tenha que viver aqui do... Ah! Isso aqui, galera, é uma coisa que eu queria ver. Quero clicar aqui. Form plot. Acho que tem como redesenhar ela. Não tem. Ok. Mas eu consigo construir, certo? Forming... Form plot. Eu consigo fazer... Não, não consigo. Eu queria aumentar ele, mas eu não consigo. Porque tem que ser outro. Porcaria, né? Deixa eu pra lá. Deixa eu pra lá. O que é isso aqui que ele tá fazendo? Plump Helmets? Ele era Plump Helmets? Tá ótimo, então. A gente tem bastante comida, né? Eu acho que comida não vai ser um problema por um bom tempo. O que que tá rolando aqui? Tá, esse raid a gente sempre vai dar problema, né? É a vida. Turututu. Algumas lhamas aqui, outras paradas assim. Ah! Uma coisa que a gente deveria fazer é o seguinte, galera. Eu posso colocar aqui um sheer. A sheer animal. Quando que eu quero fazer sheer animal? Cadê? Sheer animal. Eu quero fazer... Sempre. Sempre que possível, a gente vai fazer isso. Basicamente isso. Assim, não tem porquê a gente não fazer, certo? Simplesmente não tem porquê a gente fazer isso. Não fazer. Pessoal, olha só. O Júlio César, ele já tá trabalhando aqui no que ele deveria trabalhar. Que é fazer o smelting de Iron War, tá vendo? Então, ele já tá fazendo isso. Eu teria que colocar uns estoques ali perto dele, né? Pra que ele não tivesse que andar tanto assim. Deixa eu ver o que que tá rolando. Eu acho que os ors, na verdade. Deixa eu até olhar. Aqui são barras e blocos. Aqui são stones. Que em teoria... Em teoria... Vem metal ors aqui, né? Ok. Em teoria nessas stones aqui. Aqui eu tenho um ult. E aqui eu tenho um ult. Tá bom. Então, a gente vai dividir isso aqui. Eu quero... Deixa eu olhar isso aqui rapidinho. Aqui eu não quero... Acho que é matar esse tá aqui, não tá? Então, aqui tá microcline. Mudstone... Ah, metal ors. Aqui eu não quero. Desbloqueia todos. Metal ors. Perfeito. Economic, other stones e clays pode ficar aqui. Mas aqui não. Beleza. E aqui agora, a gente vai vir nesse stockpile. Eu quero vir de stones, que eu quero dar killstone. A gente vai desabilitar todos esses aqui. E esse stockpile de madeira aqui, ele deveria sumir. Certo? Beleza. Vamos olhar ele aqui. E eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria de setar a quantidade de wheelbarrows nele. Quero cinco wheelbarrows aqui, por favor. Bem como aqui eu gostaria de cinco wheelbarrows. Perfeito. Ok. Certo? Certo. Ok. Eu não sei. Não me lembro se a gente tem tantos wheelbarrows assim. Ops. Onde está correto, né? Vou clicar aqui em wheelbarrows. Tools. A gente tem 19, é isso? Não. 2. 2. A gente tem 4 só. É isso, né? É isso. Só que esses aqui já são no stocks também. Tá bom. Então, eu realmente preciso fazer mais alguns wheelbarrows. Vou clicar aqui. Wheelbarrows. Wooden... Oh, Deus. Wooden wheelbarrows. Pode fazer aí... Cara, faz uns 20, hein? Tá? Perfeito, cara. Deixa esses wheelbarrows acontecer aqui. O que está fazendo? Parchment. Mudstone block. Mudstone block. Onde está o nosso carpinteiro? Está aqui, né? Tá. Alguém deveria estar colocando coisas aqui. Eu não sei por que não está acontecendo na carpintaria. Quem é o nosso carpinteiro? Não sei se lembra, galera. Olha, tem um cara muito feliz aqui. Interessante. Que é o nosso carpinteiro. Galera, tem muita coisa para a gente fazer, tá? Muita, muita, muita coisa. Eu vou começar a fazer outras coisas enquanto os blocos estão sendo construídos. Eu vou começar uma outra construção aqui. Deixa... Deixa eu só achar um lugar. Eu já vou contar para vocês o que é. Ok, pessoal. Mandei que isso aqui seja feito, tá? Isso aqui, pessoal, vai ser a nossa taverna, tá? Vai ser o nosso house, onde os anões vão conseguir se sentar para comer e tudo mais. Então, a gente precisa que aquilo ali esteja pronto também. Qual que é o problema? Vou precisar de mesas, cadeiras, coisas que nós ainda não temos. Eu teria que ordenar isso, tá? Deixa eu fazer isso aqui já. Tron, rock, tron, tron, table, tables. Eu vou precisar de algumas. Tron, cadê? Rock, tron, deve estar por aqui. Rock, tron, faz mais dez aí também. Tables. É, trons, na verdade, eu vou precisar de mais do que dez, né? Então, vou te fazer um monte aí. Perfeito, ok. E agora eu tenho que esperar os anões fazerem alguma coisa. Esse cara aqui, ele tá sem tarefa, ele é um nível, ele é sete, ele é um operador, certo? Se não me engano, labor, que é sete, é operador. Sim, exato. Não sei exatamente porque que ele tá sem tarefa, mas tudo bem. E tem outros aqui que estão sem tarefa também. Esse aqui é um... Tá, o que eu vou fazer é o seguinte. Gente, eu vou... Deixa eu despausar essa área aqui. Beleza. Deixar a galera que tá sem tarefa, assim, no mínimo, poder pescar, eu acho que tá ok. Tranquilo? Tranquilo. Deixa as coisas acontecerem. Muita coisa acontecendo no Forte nesse momento. Eu preciso de mais algumas camas. Eu reparei aqui, galera, que dá pra fazer mais uma cama aqui, ó. Dá pra colocar mais uma cama aqui. Então, a gente vai colocar ela. Eu poderia colocar uma na diagonal aqui também, mas... Né, não, né? Aí seria... Exigir muito. Na real, aqui daria até pra ir pra dentro aqui e fazer uma cama mais isolada. Daria pra fazer. A gente não vai fazer, não. Deixa assim mesmo. Tá ok. Bom, vamos acompanhar aqui. Ah! Uma coisa bem legal que eu queria ter mostrado pra vocês e acabei não mostrando. Aqui, ó. A Nicole Cup. Aqui, ó. Vamos clicar nela. Ele é um necromante, tá vendo? Do our official work necromante. Tá certo? Ele tem 99 anos de idade. Pelo menos é o que ele diz ter. E ele tem um monte de pensamentos aqui. Coisas que ele gostaria de fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte. Ele é um competente Hammer Dwarf. Interessante, ó. Pra ser do... Da... Da... Do squad, né? Do squad militar. Ter necromantes é bom, mas é ruim, galera. Tem coisas muito boas que podem vir do necromante. Tem coisas muito ruins que podem vir do necromante. Então, deixa ele aí. O que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês é o seguinte. Olha só isso. Aqui. Valores. Ele pessoalmente, assim, odeia, né? Acha repugnante a ideia de lealdade. Ou seja, ele não é um anão leal. Não é. E, além do mais, ele sonha em dominar o mundo. Tá bom? E esse cara, tá? Ele faz parte da nossa sociedade aqui. Ele tá morando no nosso forte. Eu posso mandar ele embora, tá? O que pode ser bom pode ser ruim. Porque vai que ele constrói um exército e resolve, de fato, fazer isso aí. Então, ele vai começar a querer atacar a gente, por exemplo. Tá certo? Então, a coisa complica, galera. A coisa complica. Cara, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Um, dois, três. Mais um pra cá. Um, dois, três. Mais um pra cá. Beleza. E, inclusive, eu vou aumentar a zona de acesso aqui. Tá ótimo. Aqui tá bem. Perfeito. Ok. Quero aumentar minhas áreas de workshop aqui possível. Eu poderia aumentar em cima também. Um, dois, três. Mais um pra cá. Perfeito. Ok. Deixa essas áreas de workshops aqui serem aumentadas também. Vamos dar uma olhada lá no que a tigres andou cavando. Ela achou mais algumas coisas interessantes aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Não tem porquê não. Mais alguma coisa aqui pra cima. Aqui pra cima não achou nada. Aqui pra baixo também não. Eu teria que fazer mais alguns túneis aqui de exploração. Até pode fazer isso aqui eventualmente. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa nesse andar, né, galera? A gente pode fazer isso. Mais um aqui. Outro nessa região. Opa. Uma coisa aconteceu. O que aconteceu? A gente tá tentando fazer uns negócios que ele não tá conseguindo. Achamos tetra-retrais. Completamos um monte de construção ali que é interessante pra gente. Ok. Completamos o wheelbarrow, que é muito bom. O inverno daqui a pouco vai chegar. Na verdade já chegou. E o rutesc, ele o quê? Uh! Reclamou o carpenter workshop. Rutesc foi... Ele foi possuído, né? Isso aqui infelizmente é uma coisa que não dá... Que não dá... Que não dá habilidade também. É uma pena, mas é a verdade. Tá. Cadê o rutesc? O que é o rutesc? Esse aqui é o Waka. O que é o rutesc, velho? Deixa eu achar o rutesc aqui rapidinho. Vamos acompanhar ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Ele clamou alguma coisa. Ele tá pegando algumas coisas ali. Pegou alguma coisa ali. Sei lá. Nem tô vendo ele. Tá aqui, ó. Esse cara pegou alguma coisa ali que a gente comprou. Ou seja, que bom que a gente comprou essa coisa que ele precisa. E agora ele tá começando a construir, eu acho. Então mais um artefato aqui vindo do rutesc, minha galera. O que ele tá fazendo? Ele tá nesse... Ele fez o claim aqui do carpenter workshop. Ele botou ali um monte de tranqueira. Deixa eu ver. Não. Logs, um pouco de couro. Basicamente isso, né? Ok. O que que tá acontecendo? Tiff? Oh, no. Olha só, galera. O que que eu disse pra vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui é um kobold. Kobold é, assim, muito comum ele vir tentar roubar coisas da gente, galera. Muito comum. E talvez esses caras roubaram, tá? Talvez esses caras roubaram. Vamos ver aqui. Ele tá com alguns itens aqui. É. Talvez não tenham roubado nada, não. Mas eles estão, assim, equipados, tá vendo? Tá com uma daga ali de copa e tá com uma túnica aqui. Uh, interessante, ó. Viu só? Então é bem comum que kobolds venham roubar a gente. É bem, bem, bem comum. Enfim, vamos continuar olhando pro nosso artefato ali, né? Possuído. Ele já começou a construção misteriosa. Legal. E os malditos tífos ali. Beleza. Vamos olhar aqui o que o Rotesk tá fazendo? Deixa eu acompanhar ele rapidinho. Vamos ver o que que ele vai entregar pra gente, né? Quer saber, pessoal? Isso é o resto do episódio. E no próximo episódio, a gente vai ver o que que o Rotesk vai entregar pra gente, tá bom? Mais pra gente ter vocês comigo. Que um abraço do ar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.